A audiência foi cheia de confusões e acabou sendo cancelada. De um lado, a prefeitura tentava apresentar o plano diretor da cidade e a proposta da lei de zoneamento e o uso do solo. Do outro, alguns representantes da sociedade civil questionavam a falta de divulgação das audiências. As duas leis definem normas para a ocupação dos terrenos de São Luís, com uma altura permitida para a construção de prédios e áreas destinadas para o desenvolvimento de indústria. Entenda que este planejamento influencia diretamente no cotidiano das pessoas, exemplificando nessas audiências que serão definidos onde a construção civil e a indústria deverão atuar nos próximos anos. Isso causa impactos no transporte público, no trânsito, na coleta de lixo, no fornecimento de água e até no meio ambiente. Então nós temos que ter uma lei que demonstre um pouco a dinâmica da cidade contemporânea nos seus diferentes setores, de expansão, de crescimento, de atividades econômicas e de ocupação do espaço. Nas 14 audiências realizadas, a participação popular foi considerada baixa, segundo este professor universitário que vem acompanhando todo o procedimento. Ele e um grupo de moradores estão preocupados com as mudanças e dizem que as leis estão beneficiando apenas empresários. Essas audiências tiveram uma divulgação muito pequena, a população de São Luís não ficou sabendo dessa discussão e é uma discussão que está atendendo hoje a interesse somente do empresariado da construção civil e do empresariado da indústria, que quer a expansão da área industrial de São Luís. Então, por conta disso, a gente afirma que essas audiências públicas são ilegais e nós vamos recorrer à justiça se o processo for para adiante. O Ministério Público vem participando de todas. Aliás, foi uma sugestão do próprio MP que a apresentação das propostas fossem divididas por região e em 14 momentos. Durante o tumulto dessa que seria a última audiência, o promotor de justiça do meio ambiente, Fernando Barreto, se manifestou mostrando indignação com o comportamento dos que estavam ali para protestar. Essas audiências públicas estão acontecendo por recomendação do Ministério Público. As primeiras audiências foram feitas porque este representante do Ministério Público assim pediu.